Todos os dias, Jornal da Tarde, a informação de referência. De segunda a sexta-feira, a informação regional no Portugal em direto. O principal espaço informativo da RTP é todos os dias no Telejornal. E Telejornal América, toda a informação à hora certa na RTP Internacional. Todos os dias, Jornal da Tarde, a informação de referência. De segunda a sexta-feira, a informação regional no Portugal em direto. O principal espaço informativo da RTP é todos os dias no Telejornal. E Telejornal América, toda a informação à hora certa na RTP Internacional.